Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas? É hora da gente saber das vagas disponíveis para esta segunda-feira. Início de semana, Rodrigo Lucas, muita gente querendo saber de empregos. Atenção você que está desempregado, está à procura de emprego. Quais são as vagas para hoje? Quantas vagas na casa do trabalhador? Bom dia! Pois é, Ana, bom dia novamente a você e a todos que acompanham o RCN Notícias. São 113 oportunidades nesta segunda-feira, nesse comecinho de semana, para você na casa do trabalhador. Entre elas eu destaco mecânicos, são 10, motorista carreteiro também 10, operador de caixa são 4, pedreiro 10, torneiro mecânico são 3 oportunidades, zelador são 2 oportunidades, auxiliar de estoque 4, borracheiro, 2 oportunidades disponíveis, carpinteiro de obras 3, eletricista de instalações, 1, encanador, também 1, encarregador de setor de concreto, 1 oportunidade, jardineiros, 1 oportunidade, lavador de veículos, 1 oportunidade, líder de manutenção, também 1 oportunidade. Lembrando que você pode baixar o aplicativo MS Contrata Mais para Trabalhador, e lá você pode agendar o seu horário e ir até a casa do trabalhador com o horário já agendado, para ter mais comodidade, mais conforto para você, tá bom? Ou você pode acessar o site, mscontratamais.oms.gov.br barra trabalhar, mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar, e lá você pode colocar o seu currículo, cadastrar o seu currículo, né? E verificar todas as oportunidades disponíveis para esta segunda-feira também. E você, empregador, lá você pode também cadastrar a sua vaga, a sua oportunidade de emprego, tá bom? Então é oportunidade para você, de 3 de agosto, para você de toda a região. Você que está procurando emprego nesta segunda-feira, nesse comecinho de semana, boa sorte para você, estou torcendo por você. Ana, volto com você ao estúdio.